Falamos sobre Cascavel, acontecem vários eventos, várias atividades. Novamente, até muito bem lembrado, o vereador Pedro Sampaio, o Nipo Fashion, um evento super lindo, parabéns aí, o trabalho também de todo mundo com as homenagens. E também aconteceu em Cascavel um evento grande, mas na verdade a nossa preocupação com a Rua Paraná, onde nós falamos bastante da mobilidade, na segurança, onde jovens saem bastante. Nós temos talvez algumas imagens. Aconteceu o carnaval com o Beijo da Cobra, que foi uma manifestação cultural bastante grande, com várias atividades, muita gente participando, muitos jovens participando desse evento. Claro, os barzinhos, a rua inteira ficou super lotada, eu fiz parte desse evento, estive junto presente com eles, dos barzinhos que promoveram. Só acho que nós deveríamos ter avançado um pouco mais até no final da rua, lá onde inicia o bairro do Nelson, até o final. Então, foi muita gente participando, uma organização de vários promotores ali, o Dawson, do Boteco Martignone, o pessoal também ali, o Assis, que é músico, vários amigos ali que acabaram promovendo esse evento. Então, teve uma manifestação de toda a família, bandas que tocaram no palco, montaram um trio elétrico. Então, teve uma adesão muito grande, desde a tarde, de muita gente. Foi uma manifestação cultural bastante forte. E, é claro, nós temos que promover segurança também. Eu sei que muita gente fala da Rua Paraná, onde tem que se transformar num boulevard. Cascavel passou da hora de ter um boulevard. Por quê? Na verdade, nós temos que dar segurança para as famílias, comunidade para aquelas famílias, mas a cidade cresce, a cidade evolui. Então, nós não podemos frear o crescimento. Isso gera emprego, dinheiro, economia e CSQN. Então, nós temos que cuidar de todas essas situações. E também aconteceu a 25ª edição do Rocão, o maior evento cultural do Brasil a favor da causa animal. Uma parceria que eu tenho juntamente com a ONG e seu amigo. Várias bandas no palco. Foram oito bandas. Um evento super lindo. Várias crianças, uma participação absurda. Super bandas no palco. É um trabalho muito legal, cultural. Quero parabenizar toda a equipe da ONG e seu amigo, todas as bandas, todo mundo que participou desse evento. Falando um pouquinho sobre o Rocão, o maior evento cultural de Cascavel. Uma manifestação muito linda. Parabenizar todos os amigos, a todos os promotores desse grande evento. Onde tem a ONG e seu amigo, tem as atividades culturais, sociais. Muito importante. Novamente, agradecendo a adesão da juventude, das crianças, das famílias. Participação especial das 14h às 22h. Então, que legal. Fico grato. E parabenizo também, presidente. Quero fazer um agradecimento especial à Prefeitura Municipal de Cascavel, à Secretaria do Meio Ambiente pela Limpeza, à Secretaria de Obras, a todas as pessoas que promovem esse evento juntamente com a gente. Que é muito importante essa manifestação cultural. E também relembrar que esse evento na Rua Parará, que nós passamos agora há pouco, que é o Beijo da Cobra, foi uma adesão muito legal. Uma participação especial de muita gente. Então, parabéns aos promotores do Beijo da Cobra. Parabéns aos promotores do Carnaval em Cascavel. Mas nós temos que dar segurança naquele espaço. Já tem que se transformar no Boulevard. Boulevard. Tem que ter segurança. Porque tem vários barzinhos. As crianças saem. A galera, com certeza, pega o Uber. E aquele velho esquema. Vai dirigir. Não vai beber. Não vai beber. Não vai dirigir. É responsabilidade. Mas não é proibir. Cascavel não pode ser uma cidade. Toque de recolher. Esse papo tem que fechar as portas. É papo de um retrocesso. É ordem e progresso. Não desordem e regresso. Revolução. Todo mundo foi jovem. Aí vem que aquele papo jovem não tem que sair. Jovem tem que sair mesmo. Tem que festar e curtir a vibe. Mas com responsabilidade. Eu sou favorável. Tem que sair. Tem que bater papo. Conversar. E interagir. E essa é a juventude também. A igreja faz parte. O contexto faz parte social. Mas a festa também faz parte social. Meu último minuto então. Parabenizar novamente a todos por esse super evento. Carnaval na rua foi super massa. E o Rocão também. Muito obrigado.